A turma da lacração nunca decepciona. Não tem aquele rapaz que foi o campeão do BBB? Aquele, Davi Mimizento. Olha aqui o que ele fez. Davi assume que gastou o dinheiro de doações ao Rio Grande do Sul com viagens. Eu confesso que li. Tive que ler mais uma vez, porque eu achei que eu não tinha entendido direito. Mas eu entendi. Ele pediu doações por meio do seu próprio Pix e acabou revelando em entrevista ao Globo que gastou o dinheiro com passagens aéreas pra ele. E ele ainda se vangloriou de ter feito doação com o dinheiro que sobrou. Mas, gente, que rapaz generoso, único. Como é que ele era chamado mesmo no BBB? Ah, lembrei. Herói. Só recapitulando o que ele fez, porque não parece ser verdade. Ele fez turismo na tragédia com o dinheiro do povo pra pousar de bom moço. Pra ajudar, não precisava ir pra lá. Bastava ter feito, por exemplo, como o Whindersson. Mas ele foi fazer pose na tragédia e fingir que tava pegando peso. Ô, gente, o Boninho não faz mais personagens como antes. Mas não bora combinar o que esperar de alguém que fez o L. Pensando bem esse negócio de tirar comissão no dinheiro alheio é a cara dessa turma. Se você ousar criticar o Davi, se preparem, porque você é um R.A. Ciste. A gente não pode perder nenhuma oportunidade de expor essa turma da lacração e essa turma do L. Que pensa primeiro neles, segundo neles, terceiro neles e por aí vai. Compartilhe esse vídeo. A gente não pode perder nenhum vídeo.